Música Nessa semana nós lemos a paraxá Shlar. A paraxá, ela começa trazendo um assunto muito triste, que é o erro dos meraglim, o erro dos espiões. O povo judeu, um pouco depois que eles saíram da terra do Egito, muita gente confunde que o povo judeu ficou 40 anos no deserto porque era uma viagem muito longa, não é isso. Eles chegaram na terra de Israel, eles já iam entrar na terra de Israel, mas infelizmente o povo não confiou em Deus. Eles pediram para mandar meraglim, para mandar espiões para a terra, 12 espiões foram mandados, mas infelizmente 10 voltaram falando mal da terra de Israel. Olha, tem gigantes, tem fortalezas, não dá para a gente conquistar a terra de Israel. E o povo inteiro chorou e nesse momento foi decretado que aquela geração não teria mais o mérito de entrar na terra de Israel e por isso eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. A grande maioria do tempo eles estavam acampados, eles fizeram algumas viagens durante esses 40 anos, mas na maioria do tempo eles estavam acampados simplesmente por causa do decreto de 40 anos fora da terra de Israel. A grande pergunta aqui, quando Moshe, ele mandou os meraglim, ele mandou esses espiões, ele deu uma missão para os espiões, olha, vocês vão e vocês me trazem informações. E na prática foi o que os espiões fizeram, eles contaram para Moshe o que eles viram, olha, a gente viu gigantes, a gente viu muralhas gigantescas, qual que foi o erro deles? Se a missão deles é trazer as informações e eles trouxeram as informações, o que eles fizeram de tão errado? E uma outra pergunta interessante, se a gente for para o final da paraxá, qual que é o último assunto? O último assunto é o trecho final que a gente lê no Shema Israel, que fala sobre a mitzvah de Tzitzit. E olha que interessante, qual é a conexão, se a Torá juntou o assunto dos meraglim, dos espiões, com o assunto do Tzitzit na mesma paraxá, quer dizer que eles estão conectados. Um ponto que chama a atenção óbvio, e vamos ver se isso ajuda a gente a entender essa conexão, está escrito As famosas palavras que a gente fala todo dia no Shema Israel, não siga atrás do teu coração e atrás dos teus olhos, que vocês acabam se desviando. Então, a Torá está advertindo, toma cuidado para não seguir os olhos e o coração. Olha que incrível a palavra lo taturo, taturo lembra da gente a palavra turismo, e realmente é daqui que vem a palavra turismo. Quando os meraglim, os espiões entraram na terra de Israel, o verbo que está escrito na Torá vai a turo, e eles fizeram turismo, eles circularam na terra de Israel. Daqui vem o verbo latur, que vem a palavra turismo. Então, assim eles entraram lá para ver a terra de Israel. Vamos tentar entender o que essas palavras de não seguir os olhos e o coração tem a ver com o erro que os espiões fizeram. A gente tem dentro do nosso corpo essa combinação de corpo com alma, a gente tem muitas forças, muitas vontades, muitas inclinações, e o papel do ser humano é canalizar isso da maneira correta, saber usar. Não existe nenhuma inclinação, nenhuma força dentro do corpo humano que não tem um propósito, que não tem um uso para a gente fazer. Existem traços de caráter, por exemplo, que são predominantemente bons, mas tem momentos que não podem ser usados. Tem traços de caráter que são predominantemente ruins, mas tem momentos que a gente precisa usar eles, e a gente então precisa o tempo inteiro estar de olho com o que a gente deve fazer. Então, normalmente, o ser humano, ele manda seus espiões para interagir com o mundo. Para a gente tomar decisões, a gente precisa de informações. Quem são os nossos espiões são os nossos cinco sentidos. A gente está vendo as coisas, a gente está escutando, a gente está cheirando, a gente está mexendo, a gente sente o gosto das coisas. Esses são os nossos espiões que vão trazer informações. Então, por exemplo, eu estou caminhando na rua, os meus olhos veem um buraco no chão. Essa informação vai ser levada para o meu cérebro, o cérebro vai tomar decisão, deixa eu desviar, senão eu vou cair no buraco. O cérebro já calcula, olha, se eu continuar reto, eu vou cair no buraco e vou me machucar, então ele toma a decisão que ele quer desviar. Mas a verdade é que não só o cérebro, ele é responsável aqui por tomada de decisões. A gente tem, na verdade, dentro do corpo, três centros de tomada de decisões. Tem as decisões racionais que é no cérebro, tem as decisões mais relacionadas com sentimentos que é no coração e tem a nossa parte dos desejos que se concentra no fígado. Olha que incrível! A gente tem, em hebraico, o cérebro é moar, o coração é lev e o fígado é kaved. Se a gente toma decisões racionais, primeiro a cabeça, depois o coração e, por último, os desejos, se eu pegar as iniciais de moar, lev e kaved, formo a palavra meler. Eu sou um rei, eu tenho autocontrole, eu tenho domínio. Se o coração vem antes da cabeça, o que a pessoa vira? Um lêmer. O que é um lêmer? Um tonto. Olha que incrível! Uma pessoa que ela está apaixonada. Todo mundo fala, ih, essa pessoa ficou boba. Ela ficou boba realmente, porque ela não está mais pensando racionalmente, ela está indo atrás das emoções. E se Deus me livre, a pessoa toma decisões. Onde o fígado é o primeiro que toma decisões, ele vira clum. Nada, não tem mais nada que diferencia o ser humano dos animais. Os animais vão atrás dos desejos, das vontades. O ser humano recebeu uma parte intelectual justamente para dar para a gente o autocontrole, as decisões. Pensa com a cabeça, não com a barriga, não com o fígado e não com o coração. A gente não tem que ser robô. A gente deve viver também as nossas emoções e também os desejos. Mas a cabeça, ela que tem que ser o líder, ela que tem que tomar as decisões em última instância. Olha que incrível que a gente aprende da nossa paraxá. O Shema Israel está falando para a gente no Tzitzit. Vocês vão olhar para o Tzitzit e vocês vão lembrar que vocês têm uma missão. Vocês vão lembrar de tomar as decisões de maneira racional. Não siga os olhos e o coração, porque você vai se desviar. Não deixe os espiões, que são os desejos, que são as vontades, eles tomarem as decisões de vida. Quem deve tomar as decisões sempre deve ser o cérebro. Então essa é a mitzvah do Tzitzit. A gente anda com os nossos fios do Tzitzit para que ele seja um lembrete que a gente tem aqui uma missão nesse mundo. Gaon Mivilna foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores sábios da história do povo judeu. E o Gaon Mivilna, ele sabia toda a Torá, de trás para frente, de frente para trás. Era extremamente rigoroso de nunca perder uma única mitzvah, nem uma mitzvah pequena. O amor que ele tinha pela Torá, pelas mitzvot. No leito de morte, o Gaon Mivilna começa a chorar e os alunos dele se assustam e falaram Por que você está chorando? Ele segura os fios do Tzitzit dele e ele começa a falar Aqui nesse mundo, a gente compra essa roupa com esses fios na ponta e 24 horas por dia eu estou fazendo um mitzvot só de vestir essa roupa. E eu tenho um lembrete o tempo inteiro do meu objetivo e o que eu vim fazer. Para onde a gente está indo, no Lamabá, já não dá mais para fazer mitzvot. Esse é o mundo de fazer mitzvot. Lá é para receber a recompensa, já não tem mais nada para fazer. Olha que incrível o valor do Tzitzit, eu olhar para o fio do Tzitzit e eu lembrar, eu tenho o objetivo, aproveita a vida da maneira correta. O que é aproveitar a vida? Viver uma vida correta, viver uma vida de Torá, de mitzvot. Também a gente pode aproveitar, comer coisas gostosas, mas com a cabeça. Não come com a barriga, não toma decisões com o coração, come com a cabeça. É por isso um dos motivos que Deus colocou a boca na nossa cabeça e não no nosso estômago para a gente fazer as coisas usando sempre a nossa cabeça. Olha que incrível, isso vai ajudar a gente a responder qual foi o erro dos Meraglim. Os espiões, eles foram mandados para a terra de Israel para trazer informações. Da mesma maneira que os cinco sentidos do corpo, eles devem trazer as informações, é só isso que eles devem fazer. Quem toma decisões é o cérebro. Assim também, os Meraglim, os espiões, eles foram para a terra de Israel, Moshe falou para eles, tragam as informações, ponto. Esse é o trabalho de vocês. O que os espiões fizeram? Eles não trouxeram só as informações, eles tomaram decisões. Eles falaram, não dá para conquistar, é impossível. O que eles deveriam ter feito? Simplesmente, olha, vocês acham que não dá, que tem gigantes, que tem muralhas? Mas, conta isso para Moshe Rabbeino, ele vai se aconselhar com Deus e ele vai saber o que fazer. Vocês não têm que tomar decisões. Eles não só tomaram a decisão que não dá, eles fizeram isso na frente do povo, eles causaram choro, eles causaram desespero. Esse foi o grande erro dos Meraglim. Olha que lição preciosa para a nossa vida, através dessa mitzvah do Tzitzit. Eu tenho um lembrete. Não siga o teu coração, não siga os teus olhos, toma decisões racionais. Não como um robô. Usa as emoções, usa os desejos, mas sempre, se a decisão ela for de maneira racional, e para isso serve a nossa Torá, para ensinar para a gente, em cada situação, como a gente deve reagir, o que eu devo fazer. Moshe Rabbeino, quando ele instruir o povo, não é da cabeça dele. Ele está tão conectado com a Torá, que ele já sabe o que Deus quer dele. Se a gente viver dessa maneira, a gente vai evitar muitos erros, muitos tropeços, muitas desilusões, e, Bezrat Hashem, a gente vai viver com muito mais alegria e harmonia. Shabbat Shalom.